Vestibulando. Apoio cultural. Estadão é muito mais jornal. Eles já fizeram parte do Clube do Bolinha, mas hoje eles têm que dividir o espaço de trabalho com o sexo oposto. No vitrine, fotógrafos profissionais contam como foi a chegada das mulheres num reduto exclusivamente masculino. Agora é a vez das pequenas criaturas. De Hollywood, Vladimir Veltman mostra como os baixinhos estão invadindo as telas de cinema. Para deixar vocês por dentro das novas tecnologias hollywoodianas de miniaturização, resolvi ir fundo na coisa, como vocês podem ver. E Maria Cristina Polly bate um papo com uma atriz que se transformou em símbolo de luta, Lélia Abramo. Não todas as mulheres nasceram para ter filhos, nem todas são mães. Tem mulheres que não gostam. E daí? Não gostam. Não é obrigada a gostar. Vitrine. Sábado, nove e meia da noite. Conexão Roberto Dávila. Neste domingo, uma entrevista com Daniel Mitterrand, que foi a primeira dama da França durante 14 anos. E ao lado de seu marido, François Mitterrand, viveu momentos decisivos deste final de século. Conexão Roberto Dávila. Domingo, oito e meia da noite. Ponto, reta e plano são os elementos básicos da geometria plana. E qualquer figura geométrica é constituída por um conjunto de pontos.